Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque também está tudo bem. Bom gente, acordei tem um bom tempinho, só que acordei e fui só mexer na coisa e me outra. E acabei, não estressa gente. Ué, vai lá. Pra quê? Já levei o carrinho tudo. Como está a gente, eu já acordei. Agora eu estou... Ficou no café, já cortei o frango, fazer um frango para nós de almoça hoje, frango caipira. Êêêêê! O frango caipira, eu vou estar cortando, eu já cortei, coloquei lá na água com vinagre, está de molho. Vou fazendo aquele fogão a lenha ali, ó. Gente, não é bagunça, repara que não é bagunça ali não, tá? Vou fazendo fogão a lenha, depois você deu fogo, bota a água ferver e vou fazendo fogão a lenha, vou estar mostrando para vocês, tá bom? Então gente, acabei de tomar café agora. Pra vocês que caíram de paraquedas e estão aqui vendo esse vídeo agora, não esqueçam de se inscrever no canal. Nesse botãozinho vermelho ali, inscreva-se, sininho aí, para toda vez que eu postar um vídeo e vocês entraram na notificação para vocês, tá bom? E não se esqueça de dar o like, compartilhar, vai se inscrever no meu canal, tá bom? Não esqueça, gente, dá um cursinho lá porque o YouTube tá retirando, gente, as visualizações. O YouTube tá tirando a descrição, as pessoas se inscrevem. Aí se a pessoa não ver o vídeo, ele entende que a pessoa não tá gostando, entendeu? Aí vai lá e retira a inscrição. Então, onde você vê o meu vídeo, você dá uma olhadinha e vê se você está inscrito no meu canal. Então, se você não tiver, você vai lá e ativa o sininho e se inscreve no canal, tá bom? Vamos ajudar a vida que leva o massa, tá? Gente, meu telefone deu problema aqui, travou tudo. Como é que é o nome, ué, ué? Deu o meu telefone? Como é que é o nome que deu o meu telefone? Eu sei que travou tudo, tá? Gostou? Consegui tirar a estranha configuração. Aí eu não pude ficar esperando, eu tive que colocar o francozinho aqui, ó. Isso aqui é franca e pira. Aqui, gente, eu coloquei pimenta calabresa, botei açafrão, botei colorau, botei dois tubos de caldo quinoa. Coloquei pimenta do reino, coloquei tudo que você imagina aqui. Tá tudo aqui, ó. Isso aqui é o temperino, gente. A gente faz do jeito que cada um faz o seu jeito. Temperino é o jeito que tem em casa, né? Aí que eu coloquei, já coloquei o da pressão e aqui, ó. Já coloquei o arroz para cozinhar lá no fogão além. Aqui coloquei só para acabar de cozinhar. Aqui o feijão também eu já temperei. Agora eu vou fazer a polenta, gente, aqui. Vou fazer a polenta aqui nesse fogo aqui, tá? Depois deixa eu lá pegar a panela, que eu tenho que lavar a panela que tá suja. E aqui tá uma baguncinha porque eu mexendo para lá e para cá. Pode querer tanto ter gravado para vocês, gente, mas não deu para mim gravar. Vou começar a gravar agora para vocês de novo, tá bom? Gente, peguei a panela aqui, a panela aqui, ó. Coloquei sabão nela para ela poder não agarrar, que eu vou fazer a polenta lá no fogão além. Vou colocar esse aqui, ó. Não bate para o quinal na água lá. Pronto, gente, arrozinho pronto. Vou desligar. Agora falta só esse aqui, ó. Falta só essa galinha cozinhar. O fogo tá bem apagadinho, né? Eu ia falar bem acerto, mas tá bem apagadinho. Pronto, gente, ó o fogo. Vai esperar a cozinha que eu tenho lá agora, gente, porque... Já fiz minha página, agora eu tenho que explorar fogo. Os meninos têm que ir lá buscar o fubá, porque eu não tenho fubá. Para fazer a polenta, para tomar um pouquinho de café. Hoje é a minha folga, gente. Hoje estou de folga, graças a Deus. Eu não tô gravando mais todos os dias, igual gravava todos os dias, entendeu? Eu tô gravando agora... Eu gravo igual hoje a minha folga, eu gravo hoje e amanhã, né? Porque eu vou estar bem descansada, né? Eu gravo. Mas, geralmente, eu vou gravando. Aí, toda a minha folga, eu vou gravando dois vídeos. Às vezes, gravo até três. E deixo guardado para gravar durante a semana. Eu tenho um vídeo guardado. Eu tenho muitos vídeos, gente, que eu vou gravando. Eu vou gravando e editando. Deixo lá já editado certinho, né? Aí, eu posto vídeo três dias por semana. Segunda, quarta e sexta. Aí, deu esses dias, eu... Vai dando... Segunda, vou postando. Quarta, quinta... Quarta e sexta, vou mandando para vocês. A Luiza sai agora. Vai também, Werley? Vou. Aí, Luiz, a Bruce comprei para ir para o Werley. Aí, só tem que ir para experimentar. Luiz! Aí, a Bruce comprei para ir para o Werley. Luiz! Já está dando pressão, já, gente. Então, gente, o Werley foi lá comprar o fubá para mim. Agora, eu vou fazer minha polenta. Comprou dois pacotes logo. Não, dois pacotes ali. Fubá mimosa. Ele não é aquele precozido, não. Eu gosto do fubá precozido, tá vendo? Vamos ver se é bom. Tem uns que é grosso, ruim para fazer polenta. Então, eu vou mostrar para vocês agora o tanto que o Luiz fez ali para mim. Quer ver? A gente vai mostrar para vocês. Tchau, tchau. Pronto, gente. Luiz fez aquele tanque ali, ó. Para mim poder usar somente para lavar vasilha. Porque é o lugar que fica melhor para mim. Entendeu? Mais perto. Porque se você ficar lá, lá dentro de casa, ele tem que ir lá pegar, pegar, pegar água, lavar a sopa. Então, está muito difícil. Ele pegou, fez um, colocou um no frente ali para mim. E ficou muito legal aquele tanque ali. Para mim, facilitou bastante. Aí, é só me mexer mesmo com vasilha, com essas coisas. Mais nada. Com roupa, nada que mexer. Só com vasilha mesmo, entendeu? E aquele tanque de lá, fica só para roupa. Olha o meu cabelinho. Está mais de pintar. Está branco pegando. Acho que a última vez que eu pintei, foi aquele vez que eu mostrei para vocês. Já pintando. Lembro como ele está ressecado. Sarou, gente. Ele lá de cacau. Sarou. Pode ser usar manteiga de cacau. Gente, aqui está muito frio. Apesar que o tempo está bonito, ó. O sol está quente. Só que dentro de casa está muito frio. Acho que eu vi que minha boca focou. Sarou. Não está nóis, ó. Graças a Deus. Está aqui. A gente está bardendo tanto. Que delícia. Vou mostrar para vocês na farinha de como está. Olha que lindo. É lindo. Maravilha. Lindo, tá? É só que tem. Vou fazer. Que legal. Aqui, gente, está uma baguncinha. Mas eu comprei uns potinhos. Vou mostrar para vocês. Comprei três. Vou comprar mais três. Depois eu mostro vocês quando eu comprar os outros três. Comprei o potinho para poder colocar. as coisas aqui, ó pode ficar sem farinha, colocar tudo no potinho, vou fazer uma partilheirinha aqui, ó só pra colocar eles, é bonitinho os potinhos, tá? depois eu tô mostrando vocês, hoje não vou mostrar em outro vídeo de comprinhas eu tô mostrando vocês os meus potinhos aqui, ó essa potinha aqui, né? ficou pra poder colocar ferramenta do Luiz, chá, da machada um monte de coisa, bagunça, mano aqui, ó ó lá pra vocês verem, como é que ficou aqui é debaixo desse carro, ficou bagunça tá vendo? aí o fogão aqui, ó a mangueira aí a botinha veio pra cá, também ficou bem legal gente, agora nós não temos mais galinha Luiz acabou com as galinhas, porque não tinha onde criar mais, né? aí acabou com as galinhas agora, meu amor, já tá quase pronto agora é só esperar ficar prontinho pra nós poder almoçar, Luiz saiu, né? meu avental vou ter que lavar ele aqui, ó que eu tô usando no trabalho comprei dois eu não sei se eu vou mostrar gente, eu fiz um vídeo do dia que eu comprei minha panela de arroz eu fiz um vídeo, né? de comprinhas, né? eu mostrei e gravei lá na loja eu mostrei eu comprando a panela de arroz e comprei algumas coisas e nesse meio tava esse avental aqui, ó eu comprei tinha comprado esse avental e esse aqui, ó aí eu gravei tudo mostrando pra vocês que eu cheguei em casa, né? só que eu não sei o que que aconteceu gente, eu gravei no telefone do Luiz na televisão comprei um monte de coisa, né? só que aí sumiu o vídeo eu não achei no telefone do Luiz não sei se ele mexendo ele apagou ou perdi o vídeo nossa, que é com tanta dó e acabou que ficou as coisas que eu não mostrei pra vocês que eu tinha comprado eu comprei do dia que eu comprei a panela de arroz aí junto veio isso aqui, ó aí junto veio esses dois negócios aqui, ó eu não lembro mais o que que eu comprei gente, comprei mais umas boas coisinhas depois eu tava mostrando pra vocês eu perdi o vídeo, né? e ficou perdido eu procurei procurando o telefone do Luiz procurei no meu telefone porque às vezes assim eu gravo no telefone dos outros e esqueço qual o telefone que eu gravei, né? procurei nos vídeos eu não achei mas aí deixa pra lá já passou, né? quando eu for vendo algumas coisas eu vou mostrar pra vocês aí, deixa eu mostrar pra vocês eu coloquei esses três vidros aqui, ó eu coloquei aqui aqui onde fica o meu teperinho eu coloquei e aí eu vou colocar só assim essas coisinhas coisinhas que eu falei receita aí eu vou colocar aqui aqui tem o toddy que é o meio de pó que eu vou colocar um vidro eu vou colocar granulado o outro eu vou colocar leite e pó, essas coisinhas entendeu? aqui, ó aí eu tenho esses três que eu já tinha comprado que eu mostrei pra vocês no vídeo acho que eu mostrei vocês não mostrei? mostrei no vídeo de vocês e tem mais pra vocês depois tem um outro vídeo, viu? olhando daqui, gente a visão de lá a cozinha, né? fica assim, ó a visão, tá vendo? aqui lá ficou aquela baguncinha lá, gente porque lá fica leia de usar o fogo, né? não tem como tirar aquela bagunça de lá, né? mas por enquanto não me incomoda, não deixa ali aí ficou assim essa baguncinha aqui tá vendo aqui, ó tem pau de lenço coisa que eu queimo acendeu o fogo eu quero arrancar isso aqui, ó olha aí como é que ficou? ó Deixa ele cozinhar agora Não fica baixo porque já tá mole Deixa ele cozinhar os poucos Quanto luz chega, porque luz vai demorar lá um pouquinho Aí é bom que nós almoçamos tudo junto, ó Coloquei a mesa ali, ó Olha, tá vendo? Gocinho Pronto, gente Almoço já tá quase finalizado Graças a Deus Coletinha, feijão Gente, olha que toalha linda Comprei o plástico também, ó Aqui esses dois que também veio na comprinha Que eu perdi o vídeo pra mostrar pra vocês Que eu comprei tudo junto, ó Tem mais coisa que tá espalhada quando eu lembro mais o que foi Mas quando eu lembrar, vou separar elas Eu tô mostrando pra vocês, porque eu não lembro mais o que foi Que eu comprei na comprinha Não lembro, gente Você tá aqui agora um pouquinho? Vou ligar a televisão lá pra poder assistir um pouquinho Pra cozinhar aquele frango Gente, aquele frango lá é um galo Ele é bem velho mesmo, tem? Então ele é duro Até que não demorou tanto não Acho que demorou o quê? Uns 15 minutos E... Quando eu olhei lá já tava mole Entendeu? Só vou deixar lá mais um pouquinho enquanto o Luiz chega Gente, o Luiz chegou Agora eu vou olhar a panela lá Olha o alho de promoção que o Luiz comprou 15 reais, ó Aqui e aqui, ó Agora eu não sei se abaixou o preço ou se foi promoção, né? Então vai lá no setinho lá, ó Põe lá dentro do... Do sangue de verdura lá na fruteira Prontinho, minha carne já tá molinha, gente Gente, minha carne já tá... Tá mole, né, Luiz? Só que tá mole? Tá Só isso, pô Tá ali Molinho, gente Ó, agora eu vou virar daqui, ó Ai, ai, ai Vou ficar fazendo assim Fica melhor? Fica melhor? Não Isso, mas ele que é boa pra isso, ó Quando eu vi ela, eu lembrei Ó, vou dar a minha cabeça e vou colocar na... Ficou molinha ali Até que demorou Não, demorou que eu vi De novo, filho Assim, ó, meu frango Tá vendo? Ficou bem gostoso Deixa eu provar Muito bom, tá? E a poletinha ali pra acompanhar Ele tira a foto pra cá, tá? Então deixa a boca, vai comer Pega o espadeiro 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 Pega o espadeiro